Antes da bola rolar, um atraso de 20 minutos, novamente por falta de policiamento. E com a redonda em jogo, quem iniciou na frente foi a Águia de Cearamirim, com um belo gol de falta marcado pelo zagueiro Mossoró, 1 a 0. O segundo gol da Águia de Cearamirim veio no segundo tempo, em uma falta perigosa pertinho da área alvirrubra. Cobrança feita e não deu outra, 2 a 0 o Globo. Mesmo atrás do placar, o Potiguar tentava dominar a bola, mas esbarrava na principal dificuldade, a finalização. O único que conseguiu balançar o barbante pelo alvirrubro foi o lateral Jordan, com direito a comemoração especial para o companheiro Alex, que não pôde estar em campo. Dentro do alojamento ele estava comentando, ó, neguinho, se fizer o gol, comemora do meu estilo, eu posso deixar que eu vou imitar você, aleijadinho. Não deu tempo para uma reação do time Mossoróense. A equipe do Globo conseguiu sair do Nogueirão com 3 pontos somados. Já o Potiguar amarga sua sétima derrota. Felizmente não saímos com o resultado que queríamos, que era a vitória. Mas, do meu ponto de vista, apesar da derrota, tivemos um bom volume de jogo, tanto maior do que o deles, apesar do placar, mas o volume do jogo não ganha a partida, né? Infelizmente não conseguimos a vitória. Legenda por Sônia Ruberti